Olá, vou começar uma aventura hoje aqui no canal e tudo por vocês e para vocês. Então, como vocês acabaram de ver, eu vou fazer uma viagem de Luanda até Namíbia, Vinduque, do carro. Sim, eu vou de carro, vou com a transportadora Macon. Então, eu vou mostrar tudo para vocês nessa aventura, porque, meu Deus, são dois dias de viagem, dois dias de carro, se não três, né? Dois dias e algumas horas, ou muitas horas, quase três dias. Mas eu acho que vai ser muito divertido. Eu vou detalhar tudo. Como nós vamos passar pela fronteira, então eu tenho que me prevenir. Tenho aqui o passaporte, cartão de vacina, dinheiro e coisas assim. Então, mesmo o Paracetamol também ainda não comprei, mas vou passar agora para a farmácia e vou comprar, vou meter aqui o Paracetamol. Então, estou com esse projeto para ficar tudo muito organizado aqui. Eu já mereço, eu já mereço um like, sério. Deixem já os likes aqui, subscrevam o canal, partilhem muito esse vídeo, porque essa aventura vai ser muito maravilhosa. Vocês não querem que vocês amigos fiquem a perder isso? Vão querer isso mesmo? Não, 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 não. Partilhem com os amigos, eles proponham já essa aventura também nas vossas férias e stay tuned. Estamos no caminho da paragem, do autocarros. Estou com meu compadre. Como é que? Ai, sério, as únicas pessoas docentes na minha vida é que aceitam o nome da Bulel, que aceitou me da Bulel, aceitou viajar comigo. Enfim, eu vou mostrar tudo para vocês assim que eu chegar na paragem. Não me contei lá uma sala. Tenho a sala dos autocarros executivos, que é o que vai para a Venduc. Então acho que a sala dá um pequeno almoço e coisas assim, uns chazinhos, uns bolinhos. E a minha vida é só falar de comida, mas pronto. Então quando eu chegar lá eu mostro tudo para vocês. Tchau. 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 Vamos para vir agora, provavelmente vamos fazer Luanda Tumbo, Tumbo Benguela, Lubango, Muitas coisas ali, tipo Santa Clara, Xicango, Xicandela, não sei, até Vindu, então vai ser pesado. Por acaso eu pensei que as poltronas fossem bem mais confortáveis do que isso, mas enfim, não sei como é que isso vai ser. Eu acredito que depois do Lubango para Santa Clara, outro carro vai ser um outro, espero que as poltronas sejam bem mais confortáveis do que estas, porque vão ser dois dias muito difíceis. Sogamos na prima paragem, estamos agora no Songdeo, na base da Ma' Khan. Vamos fazer uma paragem de... quantos minutos é a paragem? 15 minutos e partimos para Benguela, depois o Banco e assim vamos. Pessoal, estamos aqui, no meio do que não é, tipo já, porque eu nem sei onde é que é aqui, só sei que já passamos o sombo. Só sei que já passamos o sombo e não estamos prestes a chegar, não estamos mesmo nem perto de Benguela. Então, o outro carro variou, acho que começou a aquecer ou algo assim, nem sei. Estamos aqui à espera de um outro outro carro que vai sair do sombo para aqui, a ver se efetuamos essa troca. Então, olha, a viagem mal começou e já estamos com esse struggle todo. Mas é assim, né? É isso que temos que enfrentar. Oh my goodness! Eu acho que... não, isso é um caminhão. Eu pensei que fosse o outro carro que veio para não socorrer, mas é um caminhão. Mas não faz mal, estamos aqui. Não! Tem uma montanha! Enfim, vamos chegar à espera de outro carro. A previsão para a chegada em Vinduque seria às 5 horas de sexta-feira. Entretanto, com essas paragens, eu acho que vamos chegar só na segunda-feira. Mas pronto, é isso. Com muita emoção. Então, está tudo certo. Depois de 5 horas, acho que já era a espera de socorro, chegou. Agora são 23 horas, desde oito que nós ficamos à espera. E estamos na canjala. São 23 horas, nós jantávamos. E estamos aqui com muita emoção, né? Uhuuu! Bem, bem que lá estamos. Já ouvimos aqui que a fronteira fecha. Fecha as 18 horas. Estamos no banco da fronteira. Da Santa Clara. Até amanhã é certo. Acabamos de chegar agora no Lubango, depois de uma viagem off. Não sei. Vamos! 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 Vamos para a comprarem aqui churis do caseiro. Aqui. Tem quantos aqui, assim? Secais. Escolhes bem pequenos? Não, não. Tem cinco, né? 60. Vamos comprar churis do caseiro. E acho que ainda está mais por aí umas 12 horas até se escutar aqui tudo. Então. Sério. Não sei, não sei. Já é... Hoje é quinta-feira, né? E hoje, é quinta-feira. São dez horas, dez ou nove horas por aí. Dez horas, né? Nove, né? São nove horas. Chegamos agora em Santa Clara. Eu tô super destruída, mas pronto. Tô muito ansiosa pra ver como é que é a fronteira. Se é uma coisa assim, tipo a fronteira do México, algo parecido. Vou roubar, então. . 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 Então, depois de dois dias e muitas horas, chegamos, já estamos em Vindouque. . 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 vários moços, vários moços mesmo, a fazer muita confusão, a querer ajudar, moço da tua mala, eu vou te ajudar, da tua mala, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, então eu tava farta daquilo, eu não queria ser ajudada, porque eu tava super bem, eu só tinha uma malazinha pequena, então um deles aparece, veio ao meu lado, pega minha mala, daí eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, a minha atenção toda tava super concentrada nesse moço que pegou a minha mala, e uns 4 ou 3 tipo vieram todos assim à minha volta, e eu tava a lutar com o moço, não, não puxa a minha mala, leve a minha mala, e os outros 3 estavam ao meu lado, abriam a minha pochete, naquele momento, abriam a minha pochete, tiraram os mil randes que eu tinha dentro da pasta, e o meu porta-moedas que eu meti os meus cartões, tipo, não dei conta, saí de lá, e fui até a base da Macon, que seria o outro lado que nos devia trazer já aqui, para o centro da cidade de Vinduque. Então, e depois o menino, um deles, acho que eles repararam, que já não tinha valores, que não tinha valores naquela pastinha que eles tiraram, só tinham os cartões de crédito, então ele veio atrás de mim, moça, moça, eles falam português, moça, moça, tu deixaste cair a tua pasta, toma, tá aqui, aqueles moços estavam a te fazer, a te cercar e não sei o que, a tua pasta estava aberta, e caiu este porta-moedas, lá eu recebi, e eu logo percebi, não, eles abriram a minha pasta, eu fui assaltada, eu abro a minha pochete, e verifico que já não tinha os mil randes que estavam dentro da pasta, e faltava mesmo aquele porta-moedas, então, graças a Deus, mas, graças a Deus mesmo, eles tiveram a decência de me devolver o meu porta-moedas, porque ainda tinham os cartões, e infelizmente, os mil randes foram, mas, não há de ser nada, não há de ser nada, cheguei bem, e estou com os meus cartões, amém. Mas, pronto, essa é uma experiência que eu tenho que passar para vocês agora, se tiverem que vir para aqui, para Namíbia, via fronteira, ou carro, assim, quando chegarem em Santa Clara, terem, tipo, tenham muita atenção, mas muita atenção mesmo com os moços que ficam lá, a tentar ajudar, a venderem os randes, muita atenção mesmo, porque eles são mesmo super perigosos. Então, é isso, vamos começar agora uma aventura no canal, hoje é o primeiro dia de várias coisas que eu tenho para fazer aqui em Vinduque, então, não percam nenhum vídeo, subscrevam já, deixam like, partilhem com os amigos, e fiquem ligados no canal, porque hoje começa 4 dias em Vinduque, eu fico por aqui com este vídeo, e até o próximo vídeo, bye bye!